Não vai dar pra fazer as ofensivas nele por causa da tempestade, né? Apesar ele pega, apesar ele pega. Não. Nossa. Ainda mais que ele tá contra o vento se eu jogar pra cima. Ele tocou na tempestade de novo. Ah, então. Nossa! Nossa! Matei um cara lá, como? Tirando a cabeça ali. Caralho, cargas!